Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o tênis tem uma coisa aqui, porque assim, esporte a gente vê no mundo inteiro que tem o fator cultural em diversas regiões do mundo. Países que, por exemplo, os Estados Unidos investem na porra toda, mas só que na Europa, a grande maioria dos países da Europa ocidental e da oriental também. O tênis é cultural lá, os caras jogam, aqui no Brasil não tem essa cultura, aqui é futebol e olha lá. E tá acabando também, né? É, mas futebol sempre vai manter. Vai porque a gente é idiota, velho. Não, claro. Vai porque o Brasil é idiota, a gente se mata por causa de futebol. A gente se mata por causa de futebol. E aí o vôlei subiu bem também e tal, e aí conseguiu entrar, mas é muito difícil quebrar essa barreira. O tênis é muito complicado, né? Cara, mas você sabe que o tênis é vendido como um esporte de elite. Todo mundo fala isso, né? Pô, esporte de elite, pá, não sei o quê. É a percepção que eu tenho. Não é? Aí eu vou te falar, cara. O tênis, se você comprar uma raquete de tênis hoje, ela é mais barata que a chuteira do Neymar, mano. O problema é onde jogar, né? Então a elite não é o material, certo? Beleza. Só que o tênis, você precisa ter um professor que você não aprende sozinho. É muito técnico, né? É muito técnico. Então o futebol, você bota 22 caras no campo lá que nunca jogaram bola e vai sair jogo. Foda-se se é bom ou ruim, mas tem jogo. Todo mundo sabe chutar uma bola. Tem uns que não sabem tão bem, mas sabem, né? Mas chuta pra fora, né? Acertar a bola, o cara acerta. E você vê que eu tenho uma figurinha do Datena aqui que ele vai... Não, acho que depois eu mostro. Ele fura a bola no programa. É muito boa essa... Mas enfim. Então pra você aprender, você precisa ter um professor. Aí que fica a cara. Futebol, você joga numa praça, num clube, num parque, qualquer coisa e joga. Futebol é mais do povo, né? A gente vê que em São Paulo tá acabando os campos de várzea que não para de crescer prédio. O tênis, se você pegar em São Paulo, eu saí do Vila Lobos, o Parque Vila Lobos em São Paulo, que tem as quadras públicas ali. Só que você precisa pagar um professor, mano. Então, como não tem quadra pública, você tem que ser sócio de um clube ou eu entrar numa academia e fazer aula. E não é todo mundo que consegue isso. Porque se você fala, pô, mas a hora que o cara vira profissional, ele só joga fora do Brasil, beleza. Mas aí o cara já é profissional. E ele só joga fora do Brasil porque no Brasil não tem campeonato. Senão ele ia querer jogar no Brasil o tempo todo, porque é muito mais barato. Claro, sim. Só que essa é a grande diferença. Porque o cara vê na televisão, aí tá o cara jogando, aqueles puta país foda, né? Todo mundo de... Aquele chapéu grandão, chique pra caralho, assistindo o jogo. Fala, nossa, mano, olha o tênis. Só que é o cara que já é profissional. É a mesma coisa você comparar o Neymar, que joga lá no Paris Saint-Germain, com o cara da Série C aqui. Você também vai falar que futebol é um esporte de elite, se passasse só aquilo. Sim. Né? Nos maiores países, não sei o quê. Então essa é a diferença, mano. Por isso que tem essa... Não sei se é preconceito, mano. Mas essa ideia aí...